Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso de Guarda Municipal Niterói 2019. E nessa aula nós vamos continuar falando aí de conteúdos relacionados ao Excel 2010. Agora nós vamos falar sobre o recurso colar junto com outro recurso chamado transpor. Portanto, a aula de hoje é para explicar colar com transpor. Basicamente, o que eu posso dizer para vocês é que quando nós aplicamos o comando copiar numa planilha de cálculos do Excel, depois nós podemos colar, mas em vez de colar exatamente como ela é, a gente pode desejar colar onde as colunas se transformam em linhas e as linhas se transformam em colunas. E é isso que nós chamamos de colar com transpor, onde a gente transpõe as colunas para linhas e as linhas para as colunas. Vamos dizer isso na prática aqui do Excel, acompanha comigo. Nós vamos produzir aqui uma determinada planilha colocando aqui alguns valores aleatórios. Quer ver? Vamos colocar aqui aulas, cursos e concursos. Vamos botar só mais um aqui. Vamos colocar livros. Então, coloquei aqui uma determinada coluna com alguns valores ali. Aulas, cursos, concursos e livros. Certo? Alguns valores textuais. Agora eu vou colocar aqui do lado alguns valores numéricos. Vamos colocar aqui 23, 6, 9 e 10. Vou selecionar todas essas células aqui e nós vamos aplicar o famoso comando copiar, o CTRL-C. Cliquei. Agora eu vou clicar um pouquinho mais abaixo aqui e nós vamos aplicar o comando colar. Só que em vez de aplicar o comando colar tradicional, que é o CTRL-V, nós vamos clicar nessa setinha que aparece junto ao comando colar e ali tem várias opções de colagem. Observe, eu posso colar normal, posso colar fórmulas, colar fórmulas e formatação, manter a formatação original, colar sem bordas, manter largura e uma opção chamada transpor. Quer dizer, dentre as opções do colar, tem uma opção do colar que se chama transpor. Por isso, colar com transpor. E aí, quando eu clico nessa opção, olha o que ele faz. Aqui, na planilha original, eu tinha aulas, cursos, concursos e livros na coluna A. Agora, depois que eu colei com transpor aqui embaixo, aulas, cursos, concursos e livros viraram não uma coluna, e sim uma linha. Nesse caso, a linha 6, porque é onde eu colei. E a coluna que tinha os valores 23, 6, 9 e 10, que era a coluna B, agora esses valores se transformaram também em uma linha, nesse caso a linha 7. Então, percebe como era a planilha original e como ficou agora aquela que eu colei com o transpor. Quer dizer, quando a gente cola com o transpor, a ideia aqui é colar transformando o que é coluna em linha. Então, percebe que agora aqui, onde eu tinha coluna A, agora se transformou esses valores em sendo uma linha, nesse caso a linha 6. E os valores que eram da coluna B, quando eu colei com transpor, agora se transformaram em valores da linha 7. Quer dizer, eu transformei uma planilha que era baseada em colunas, transformei isso transpondo com o colar com transpor, com uma planilha baseada em linhas. Eram colunas e colunas viraram linhas. Para isso que serve esse comando que nós temos do Excel, chamado colar com transpor. Lembra que primeiro tem que aplicar o comando copiar, e depois aplicar o comando colar com transpor, escolhendo lá nas opções de colagem que a gente tem aí dentro do Excel 2010. Certo, pessoal? Mais um assunto importante aí do Excel, mais uma novidade para muitos, mas sempre muito importante para as provas de concurso. Valeu, então, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar o sininho para receber notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!